No mundo de Marcos da C, sem poder nem Treinei meu corpo pra não ser O cara acumula Depois de um incidente acabei de escoberto Eu vou virar visionário pra deixarem meu coranteiro Passei no exame matense Do escola de magia Logo quem não tem poderes Tudo certo, quem diria? Foi dentro dessa floresta Testaram minha paciência Foi mal, mas eu desaprovo essas cenas de violência Você disse que sem aguentar, ser das de seus atores Iria deixar a garota em paz, porra, promessa de covarde Ele não aguenta mais lutar, mas eu sim, então valeu? Eu te deixo em paz, se você aguentar, toma uns 5 Só com o meu, conta comigo, ó Ponte nobre 1 O primeiro foi diretor do que? Ponte nobre 2 O segundo foi na caixa dos peitos Garota, cê não vai escapar, porque eu vi o que tá acontecendo Desculpa, mas pro seu azar, eu prego igual da Disney Minha amiga, acho bom você devolver Então quer dizer que também não tem magia, pode crer Só me sentir ao poder dela, só porque você não tem Vou deixar a máscara em pedaços e a sua cara também Cê me acertou, com o spa, tá legal Na puta azar eu não pulo, treino a vi, dominó Eu entendo sua dor, afinal sou igual Talvez possamos ser amigos e mudar esse final Eu tava tentando bater, mas a sua porta voou longe Só vim rebocar você, mas antes me diga seu nome Mas que porra de lugar é esse? Então é aqui que cê se esconde Recuro briga agora, vamo ver se você se garante É só tirar mais uma dúvida que eu preciso entender Eu tô mais forte, decidi o que o mais fraco vai fazer Essa é sua ideologia, então não fique revoltado Pois quando eu te dar uma surra, cê vai obedecer calado Se não gostou, então vem Me enfrentar Vai muito além Deixa treinar Já chega de palhaçada Pode cortar o papo topo E só o plano pra mexer Quem não se garante, não sou Bande na cara, você vai tomar esculacho Puxa a varinha que o pai resolve no braço Pum, pum, punch O mexe te vencer também Mas já tu plancha Pum, pum, punch Eu fui funcionado, vou quebrar sua cara Se desculpe como os amigos agora Hora da parrada, faço essa jogada Pra mim ser piada, vai te derrubar que não sou Ah, mas muito mais chega, cara esquisito Só que calma, porque agora vai ser contra um assassino Eu vou levá-lo no hospital e você vai ter que aguardar Se me atrapalha, eu vou afundar sua cara nesse lugar Eu te falei Que cê tá no soco nessa cara, eu te falei Mexe como é, coitada Tudo bem Poupa, cê pisa, ok Mas que porra você tem É que eu não uso magia, por isso que eu ganhei Ele vazou, até que enfim Agora você é julgado Porque cê tá sendo rude, cara, mal educado Quer me ver condenado Não brigar Eu tô cavando e andando, se ele é um visionário Tô participando de uma competição Pra conseguir me tomar igual em fogo tango Trai o melhor aluno dessa escola Que gosta de humilhar, gente sem talento Seu maior desejo é poder, sem dor Mas é perdido por causa da magia Se é só isso, deixa que eu realize o sonho da sua vida Vários golpes e você não sente nada Pelo visto é tudo absorvido pelo estado Mas nem ela aguentou, sente o peso da minha mão Eu não consigo me mexer E aí, o que você achou dessa sensação? Toma cara ou como é que é? Luta se quiser Eu vou vencer qualquer Independente de quem vier Você é o meu ele, né? Caralho, tu é uma mulher A vitória é minha final Eu sou o único de pé Tá bom, né filho? Puxa o refrão Se não gostou, então vem Me enfrentar Vai muito além De se treinar Já chega de palhaçada Pode cortar o papo do topo Só com o plano pra mexer Quem não se garante não soubande na cara Você vai com mais colache Puxa a varinha que o pai resolve no braço Pum, pum, punch O mexe te vencer também Mas é tu plástico One punch Puxa a varinha que o pai resolve no braço